Acesse o nosso site Dizem coisas que eu não sei ouvir A verdade dói, mas a gente sempre quer descobrir O meu mundo é meio estranho, não sei explicar Se é pra mentir, eu não sei fazer prever e cantar Eu vou viajar de olhos abertos Vou deixar fluir e esquecer Cada um que cuide do seu caminho Pois sozinho eu sei do meu Se alguém quiser saber o que eu digo Não vou discutir porque eu já sei Cada um que cuide do seu caminho Pois sozinho eu sei viver Me levanto e logo sinto o peso de saber Que eu não sou assim Que eu não me pareço quem quero ser Os meus planos se misturam com o que eu não sei fazer Mas é só assim que eu encontro forças pra me querer Eu vou viajar de olhos abertos Vou deixar fluir e esquecer Cada um que cuide do seu caminho Pois sozinho eu sei do meu Se alguém quiser saber o meu Se alguém quiser saber o que eu digo Não vou discutir porque eu já sei Cada um que cuide do seu destino Pois sozinho eu sei viver Eu vou viajar deającro Eu vou viajar de eu Eu vou viajar de Rita Não vou gravar de ela Eu vou vir ver Jáист� se misture Eu vai viajar de Biка Eu vou viajar de ela Eu vou viajar de você Eu vou levar você Se inscreva no canal Eu vou viajar de olhos abertos Vou deixar fluir e esquecer Cada um que cuide do seu caminho Pois sozinho eu sei do meu Se alguém quiser saber o que eu digo Não vou discutir porque eu já sei Cada um que cuide do seu caminho Pois sozinho eu sei do meu Ei... 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 Oh... Oh... Ah... Legenda Adriana Zanotto